São 11 horas e 2 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sua audiência em mais uma edição do programa Agora, o programa da comunidade. Nós começamos este bloco trazendo informações sobre o estado de saúde da vítima que permanece internado depois da explosão de uma balsa lá na orla do Rio Negro, na ponta do Marapatá. Quem traz as informações sobre o estado de saúde desta vítima é a repórter Maritana Santos, na tela do Agora. Olá, olha, Fernando de Souza Figueiredo, de 26 anos, é a vítima com o estado mais grave no acidente da balsa que explodiu no Rio Negro no dia 27 do mês passado. Ele teve 70% do seu corpo queimado. continua internado na unidade de terapia intensiva dos queimados, mas apresentou melhoras. Já saiu do coma induzido e respira sem ajuda de aparelhos. Ele está sendo alimentado por sonda e pode ser considerado em quadro estável. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos, pelas informações. A gente torce pela pronta recuperação. Sabe que é difícil realmente essa recuperação, principalmente em se tratando de queimaduras graves. São mais de 70% do corpo queimados que o Fernando Figueiredo tem, mas passa por tratamento em uma das unidades de referência nesse tipo de tratamento, tratamento para queimados, que é a ala de queimados do Hospital 28 de Agosto. Marcia Lasmar. Esse fato, viu, Amaral, de ele estar já com o quadro estável, já é uma boa notícia para a gente. A gente traz aí que esse acidente que deixou pelo menos seis pessoas feridas, duas ainda estavam internadas, uma ficou em observação e recebeu alta e agora só está aí essa última pessoa que está internada e que felizmente está com o quadro estável, esperando apenas a recuperação. A gente espera francamente, torce aqui para que tudo dê certo, que ele consiga se recuperar nesse acidente aí, que foi um acidente que deixou vários feridos e deixou muita preocupação para a gente, principalmente com os cuidados que se deve ter ao se fazer a limpeza desse tipo de balsa. Maral. São 11 horas e 4 minutos, nós vamos falar agora sobre o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, que coleciona mais uma condenação, porque ontem o Tribunal de Justiça do Amazonas acabou condenando por improbidade administrativa. A repórter Roberta Cunha tem os detalhes. Adail Pinheiro foi condenado a um ano e dois meses de prestação de serviços públicos. É que em 2008, o então presidente da Câmara Municipal de Coari fez uma denúncia, junto ao Ministério Público do Estado, de que Adail não teria repassado do Odécimo a Câmara, que é uma verba liberada pela Prefeitura para manutenção da casa. Esse valor chega a 403 mil reais. O desembargador Domingos Chalube achou um ano e dois meses muito tempo e pediu vistas do processo. Bem, eu fico me perguntando o seguinte, né? Porque quando há uma condenação por improbidade administrativa, uma das medidas também é fazer com que a pessoa condenada devolva o dinheiro ao erário público. E é uma quantia razoável que precisa ser devolvida aos cofres de coari e ser empregada na qualidade de vida da população, na melhoria dos serviços públicos. E aí, o que vão fazer com esses 400 mil que acabaram não chegando onde deveriam, né? Se perderam pelo caminho. É algo que precisa ser respondido. E cuja pena de prestação de serviço comunitário não resolve em nada. Aliás, a condenação por improbidade administrativa também acaba acarretando na perca dos direitos políticos. Isso eu quero saber se vai ou não acontecer. Porque parece que o Adair Pinheiro é um jabuti de 13 malhas. É uma carapaça tão dura que nenhuma onça consegue perfurar, meu amigo. É inacreditável porque é a condenação atrás de condenação. Ou condenação na frente de condenação. E as coisas não andam. Definitivamente, continua sendo o prefeito de Coari afastado. Mas é prefeito. E aí, quero ver onde esse monte vai parar. Enquanto isso, vou falar uma coisa pra você. O que é que acontece? O município de Coari, município riquíssimo, que recebe royalties do petróleo e que tem esse dinheiro muito mal administrado. Porque Coari é uma cidade de extremos. Quem conhece a cidade sabe disso. Ou você tem muito dinheiro ou você não tem nada. Tem boa parte da população que vive na miséria e que não vê a cor, a cor desse dinheiro que é recebido pela exploração de petróleo naquela província petrolífera aqui da nossa região. São 11 horas e 7 minutinhos. O que que vem aí, diretor? Pode ser, Marcelasmar? Tá pronta? Marcinha, trazendo um recado pra você que nos assiste. São 11 horas e 7 minutos. Acerte o seu relógio pra ficar juntinho com a gente até meio-dia e 25. Marcelasmar. Pois é, Amaral. Eu quero conversar com quem tá aí em casa. E contigo também, viu? Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonito e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar em Mecap Rejuvenescedor. E Mecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. E Mecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Mecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Mecap Rejuvenescedor. Mecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove! Você encontra o Mecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E Mecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 8 minutos. Sua participação é importante no programa da comunidade. Os telefones estão abertos. E eu vou lançar um desafio pra você que está em casa pelo nosso número do WhatsApp. O 981-77-296. Você já sabe, nós abrimos esta edição falando sobre o dia do palhaço. E eu queria que você mandasse aquela foto especial, sabe? Você fazendo aquela palhaçada bacana aí. Registra isso. Registra essa palhaçada bacana na frente da TV e manda pra gente. Faz que nem o pessoal que já está aqui, olha. Duvido, duvido você fazer essa foto especial na frente da TV e mandar rapidinho pelo nosso WhatsApp. Em homenagem a todos esses profissionais. É, Marcelo Asmar. Eu estou aqui no bolo. Mande sua foto porque... Vem cá, Carlinhos. Corre aqui do meu lado, Carlinhos. Corre aqui, corre aqui. O seu Carlinhos já se preparou? Olha como é que ele está hoje. Olha como é que ele está hoje. Mas está bonito de papai. Você vai fazer a sua foto bacana e vai mandar pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente exibe aqui, né, Carlinhos? É, exatamente. Só pra nesse aqui que eu quero ver. Vamos deixar com quem entende, Marcelo Asmar. Apresenta o pessoal aí. Amaral, hoje eles vão estar aqui conosco durante todo o programa, né? Quem é que está com o microfone? Que é o chefe da família? Oi, oi. Não, não sou eu o chefe, não. Eu, é ele, o chefe. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá um pouquinho. Vem mais um pouquinho pra cá pra poder... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos, vamos, vamos. Vem aqui no bolo. Aqui, 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 aqui. Isso, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo, graças a Deus. Onde é que vai ser essa comemoração do Dia do Palhaço? Olha, hoje no Dia do Palhaço vai ser aqui e mais tarde vai ser lá no Lago do Seu Sebastião a partir de que horas? De que horas? Cinco horas. Cinco horas da tarde, né? Olha, papai e mamãe, traga suas crianças, né? Hoje em comemoração do Dia do Palhaço. Êêêêêê, vai ser o show de bora, vocês vão ficar com a gente aqui durante todo o programa, né? Isso, hoje sim, hoje. Essa é a Associação dos Artistas de Sense do Amazônia. E aquele palhaço que tá ali atrás, quem foi que maquiou? Aquele ali, deixa eu ver quem foi. Foi ele, foi ele. De batatinha. De batatinha? É, eu de batatinha. Agora os palhaços vão ficar aqui com a gente o tempo todo e eu vou aqui conversar com o Mágico. Olha o Mágico! Êêêêê! Tem o Mágico, Ricardinho, aqui. Tudo bem, Mágico? Ótimo. E aí, vai preparar o que pra gente hoje aqui? Já preparei, mas... Você anda junto com o pessoal aqui pra poder fazer o show e pra você participar, né? E eu preciso do fio do seu cabelo. Pra fazer um trabalho de mágica. Mas do a pique ou meu mesmo, tradicional? Meu Deus do céu. Puxar aí, pode puxar, pode puxar. Já. Conseguiu? Se eu fizer esse boneco ficar vivo, eu posso fazer essa mesa levitar, ao vivo. Vamos tentar? Vamos ver, hein? Eu não vou nem ficar perto pra não estragar a máscara do rapaz. Mr. Davis. Vai lá. Tá subindo! Meu Deus do céu! A Lígia subiu o dia! Sem fim, sem nada. Subiu mesmo, ó. Ó o cabelo dela, tem poder. É o meu cabelo, tá, meu Deus? E agora? Isso é o meu cabelo que tem poder, meu povo. Fica... Cabelo de sanção. Afaste só um pouco, porque é perigoso. Depois eu vou deixar, ó. Fica aí mesmo, aí. Vai explodir, vai. E agora eu quero sua ajuda, sua ajuda. Como é que você quer que eu ajude? Pode segurar aqui? Pode passar por baixo, pode. Eu levanto, eu levanto? Pode levantar, tenha fé, tenha fé. Meu Deus do céu! Ela consegue! Ela tem poder? Pode soltar. Pode soltar. E agora? Tá vivo, tá vivo! Mostrar que não tem nada, ó. Só a cruzinha, meu Deus do céu. Só a cruzinha. Saiu aqui com o meu cabelo. Eu posso pegar meu cabelo de volta? Pega de volta. Pega se não ia fazer voodinha. Quer botar na boca do sol pro meu cabelo? Show, Mr. Davis, que você acompanha. Vai ficar junto com eles também, também vai se apresentar lá no Largo. Exatamente. Tô com a pessoa aí já há muito tempo. Associação que é diferenciada, tá fazendo sucesso, tá crescendo e é o que estamos aí, esperando, né? Há quanto tempo que você trabalha com mágica? Há mais de dez anos. Era meu extra, agora é o meu trabalho fixo. Fico muito orgulho, é um trabalho diferenciado e é bom quando você faz uma coisa que você ama, você gosta, isso que é legal. Trouxe várias, várias, várias máscaras pra apresentar pra gente ali. Trouxe também várias, também. Tá ali, né, o tempo todo. Não faz desaparecer algum dos palhaços, não, né? Se eu fizer, vai dar bronca, olha. Aí não tem mais show. Eles vão ter que estar à noite lá. Não pode desaparecer, né? Vai dar com o show com eles também, onde? Vamos dizer de novo onde é que é o show. Cadê o Letraga? Letraga e fala, Letraga. Letraga e quem sabe. Letraga e quem sabe. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Ah, hoje, no local, né? Hoje estamos aqui, esse pessoal aqui é o pessoal da Associação de Artistas e Ciências do Amazonas, né? Tenho a agradecer aí o nosso presidente Lero Lero, com muita luta a gente tá conseguindo o nosso espaço, não é verdade? E hoje, em comemoração ao Dia do Palhaço, a gente vai estar à tarde, a partir das 17 horas, ó, convido todos vocês, lá no Lago São Sebastião, vai ter a apresentação dos artistas e ciências do Amazonas. Que é papai e mamãe, eu quero chamar todos. E a criança ali, que também tá acompanhando ali. Ah, ela, ela sim. Ela também canta. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro rápido intervalo e vocês, então, faz um showzinho aí pra gente poder fazer essa palestra. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Me acompanha, me segue, me segue, aqui no meio, aqui no meio. Olha, o palco do Agora é de vocês, capricha aí. Vem pra cá.